Tem histórias do movimento também muito fortes, muito bonitas. Aquelas histórias que animam, que levam a gente a seguir adiante. Pra mim, um outro dia que eu nunca vou esquecer na minha vida foi o dia da entrega do condomínio João Cândido. Aquilo ali foram anos de luta. Anos, anos. A gente poderia gastar 10 cafés com bolos que eu não conseguiria contar aquela luta. Foi uma saga, sabe? A gente ficou acorrentada 15 dias na frente do Palácio do Governo, em protesto. Fez greve de fome, fazia manifestação andando 4 horas debaixo do sol, né? Era um negócio assim, todo dia. Acampava na frente da prefeitura, adiava o despejo que tava marcado pra amanhã e ganhava uma semana pra conseguir brigar e tal. Depois dessa luta toda, a gente conseguiu construir um conjunto habitacional que é lindo, que é o maior apartamento do Minha Casa Minha Vida do Brasil. Você não acredita. Até que chegou o dia da chave. Que eu vou falar pra você a minha maior felicidade da minha vida foi ter os meus três filhos e a outra foi pegar a minha chave do meu apartamento, abrir essa porta com os meus filhos, entrar aqui dentro e olhar três dormitórios. Foi feito pelas pessoas. As pessoas participaram. Tinha as oficinas, onde as pessoas ajudaram a decidir. Tinha o tamanho do apartamento. Você fazia uma assembleia, botava uma fita crepe no chão do galpão, simulando as paredes do apartamento. E fazia, não, vai aumentar a cozinha ou a sala? Não, puxa mais um metro aí, aumenta a cozinha, pra caber o armário, pra caber o fogão. Aí aumentava a cozinha. E esse desenho, os arquitetos acompanhando, foi o desenho do prédio depois. As pessoas fizeram, desenharam a sua própria casa. As pessoas construíram a sua própria casa. Esse processo foi lindo, era uma coisa viva. Sabe o que eu vi? Eu ia visitar a obra sempre de gente dizendo, Porra, eu sou pedreiro desde que eu cheguei aqui em São Paulo. Há 30 anos. E eu sempre fiz casa pros outros que eu não podia entrar. Eu sempre fiz prédio que eu só andava pelo elevador de serviço. Agora eu tô fazendo a minha casa. Porra! O dia da entrega da chave, você imagina. A energia que tinha, a força que tinha. A energia que tinha. Tchau.